Pessoal, o governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, renunciou ontem. É uma coisa meio surpreendente, vamos entender essa história. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente, tá? Entre essas pessoas, desbravador autêntico, William Bonner, gatinho comunista, Miau, Henrique Lohemann, Bruno Bagatini, Meta Orçamentária. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. O Andrew Cuomo, pra quem não sabe, era um cara que é muito cotado lá entre os democratas. Ele era uma espécie de João Doria lá dos Estados Unidos, na época que o Trump começou o tratamento lá da Covid e coisa e tal, fez as medidas nacionais de tratamento da Covid. O Andrew Cuomo, no estado de Nova Iorque, adotou medidas muito mais duras, restrições muito maiores e coisa e tal, e fechou o estado completamente. E muita gente começou a tratar ele como um herói. Não, ele está salvando em Nova Iorque, não sei o que lá. Apesar de que o número de mortes por milhão em Nova Iorque foi mais ou menos o mesmo que na Califórnia, no Texas, na Flórida e em outros estados que tiveram, particularmente no Texas e na Flórida, estados que tiveram muito menos restrições e medidas de contenção de isolamento social. Mas o fato é, durante a eleição, a corrida presidencial do ano passado, na época que os democratas ainda estavam escolhendo o candidato que ia concorrer contra Trump, Trump. Houve muita gente que apostasse que devia ser o Andrew Cuomo. Ele deveria ser o candidato democrata contra Donald Trump, porque justamente estavam vendo que a forma como ele lidou com a Covid foi muito corajosa, muito bacana e coisa e tal. Ele fez o que tinha que ser feito, trancar tudo, proibir pessoas de sair de casa, esse tipo de coisa toda e coisa e tal. Pois bem, o que acontece é um reflexo, está acontecendo agora um reflexo do que a gente vai ver mais adiante com relação à pandemia. O que está acontecendo é que, passada a pandemia, foi olhado para trás as questões em termos de quanto foi o prejuízo dessas medidas, o quanto isso prejudicou a economia. Vendo a coisa toda de forma mais objetiva, o pessoal vai perceber de forma muito mais clara o nível de problema que você tem nisso daí, né? Então, bom, o que foi o caso específico aqui do Andrew Cuomo? Ele foi denunciado por 11 mulheres como assediador, tá? Mulheres que trabalhavam com ele no governo de Nova York, mulheres que trabalhavam com ele e reclamaram de que ele teria passado a mão na bunda delas, passado a mão na cintura, ou abraçado elas de forma inconveniente, não sei o que lá. Ele falou que entendia que aquele gesto era meramente um gesto de carinho, de companheirismo, mas que não sei o que lá, mas que se a pessoa interpretou errado, então a culpa era dele de qualquer forma, ele assumiu a culpa, falou, não, é isso daí mesmo. E, bem, na verdade, o que ele está fazendo aqui é meio que um suicídio político, tá? Porque não se sabe exatamente quais foram as circunstâncias aí, mas existe a chance até dele acabar na cadeia por conta disso, né? Ele está sendo acusado de um crime, né? E abrindo mão do mandato, o que ele está, na verdade, fazendo é assumindo a culpa, aceitando a culpa, né? É lógico, provavelmente isso tem algum acordo com a promotoria, ou seja, justamente o fato dele assumir a culpa vai livrar ele de penas mais sérias, de qualquer forma, politicamente, pra ele é alguma coisa muito ruim. Seria muito melhor se ele negasse, como faz o Joe Biden, dizendo que não, que não teve caso nenhum, que não existiu, que não lembra e coisa e tal, seria muito melhor que ele saísse por este lado, né? E eu falei pra vocês no último vídeo que eu fiz sobre esse assunto que o próprio Joe Biden pediu a ele para ele renunciar, ou seja, claramente essa história toda foi uma ação específica dos democratas para retirar o Andrew Cuomo do poder no estado de Nova York. E aí a questão toda que fica, inclusive ele aceitou, né? Ele não quis fazer isso, ele cometeu suicídio político para atender uma ordem dos democratas, então a coisa foi realmente muito séria. Agora, o que que está acontecendo aqui, né? No final das contas, é, se um político está aceitando esse tipo de punição, assumindo a culpa dessa forma, é porque ele quer evitar alguma coisa que seria muito pior. E o que que seria muito pior neste caso? O que tudo indica é justamente a questão da responsabilização dele por ações que ele tomou durante a pandemia, né? Vocês sabem, Nova York teve sérios problemas, teve um número muito alto de mortes, foi o maior número de mortes por um milhão de habitantes dos Estados Unidos, e uma das acusações que tem sobre ele é justamente que ele adotou uma política logo no início da pandemia que se mostrou muito ruim. Várias políticas que ele adotou foram muito ruins, mas uma coisa particularmente que era não deixar velhos com covid internados em hospitais. Então, a pessoa de mais idade, ela ia no hospital, ah, você está com covid, está sim com covid, mas se não estava ainda com falta de ar, não estava ainda com problema, como o hospital estava muito cheio de outras pessoas, eles mandaram os idosos para a casa de repouso, voltar para a casa de repouso, mesmo estando com covid. Lógico, se aquele idoso com covid voltou para a casa de repouso, a chance muito grande, e isso aconteceu em vários lugares, de contaminar os demais idosos daquela casa de repouso com covid, daquele asilo ou casa de repouso, né? Você sabe como é que é? Lá nos Estados Unidos é muito mais comum que aqui no Brasil, aqui no Brasil tem também alguns asilos assim, são grandes instituições em que vários idosos moram juntos e coisa e tal, tem lá o pessoal que cuida deles e etc. Eu não sei se tem algum público, mas privado tem alguns aqui no Rio de Janeiro, eu imagino que no resto do Brasil deva ter também esse tipo de coisa. São chamados de asilos ou casas de repouso. E, no caso, ele pegava esses velhinhos que chegavam no hospital com covid e mandava de volta para o asilo com covid, o que, lógico, contribuiu para muitos asilos terem surtos de covid e, com isso, morrer muita gente. Porque, lembra, a covid, para as pessoas mais jovens e coisa e tal, é uma gripe forte, coisa e tal. Tem chance de você morrer? É lógico que tem chance de você morrer, mas é uma chance muito pequena. Agora, para idosos, a situação é muito mais complicada. Para idosos, realmente é uma situação que pode levar à morte com muito maior frequência. Então, o fato dele ter mandado essas pessoas de volta para o asilo, e isso foi uma política do estado de Nova York, pode ter causado esse número desproporcionalmente grande de mortes em Nova York em relação aos outros estados. Então, ou seja, muita gente está falando que ele está renunciando para evitar esta ação. Ou seja, como existe uma pressão grande para ele ser responsabilizado por isso daí, ele acha que ele renunciando por questão de abuso sexual... Se você vê o que ele descreve os abusos sexuais, não foi nada assim terrível, não. Passou a mão na cintura da colega de trabalho, deu um beijo na bochecha, coisa e tal. E ele fala, não, eu achei que isso daí era gesto de amizade, é se elas entenderam de forma diferente. Parece muito teatrinho esse troço, entendeu? Dá a impressão que, vejam, era pessoas que trabalhavam com ele, então eram aliadas políticas dele. Está parecendo muito teatrinho, está parecendo que forçaram essa situação do escândalo sexual com ele para ele renunciar e evitar coisas piores por aí. Então, está querendo tirar... Estão querendo... Eles saíram do poder a implicância ou a força para alguém abrir um inquérito contra ele pelas mortes nos asilos diminui, mas não é só isso também. Você sabe que muita gente saiu de Nova York. Nova York teve um esvaziamento muito grande. Todas as grandes cidades tiveram isso. Aqui no Rio de Janeiro, o centro da cidade está parecendo um deserto. Não tem mais ninguém andando por lá. Impressionante isso. Nova York também teve isso. Muitos milionários, muitas empresas saíram da cidade por vários motivos. Primeiro, para fugir dessas regras draconianas de proibir de sair de casa, de fazer qualquer coisa e tal, mas também porque eles temem problemas de aumento de taxas, né? Lógico que a cidade agora está quebrada, está precisando de dinheiro, vai ter que aumentar imposto. Então, no final das contas, eles sabem que depois dessa pandemia de covid vão querer aumentar impostos. Então, o pessoal já preventivamente saiu de Nova York. E está havendo, neste momento, uma tentativa muito grande pelos democratas de convencer as pessoas a voltarem para Nova York, porque aparentemente as finanças do estado e da cidade de Nova York estão muito mal. Estão muito mal mesmo com essa saída toda de gente, porque saíram justamente as pessoas mais ricas, que pagavam maior quantidade de impostos. Então, a cidade está muito complicada. Eu não duvido nada que essa tenha sido uma exigência dessas pessoas, que a negociação lá por trás dos panos tenha sido justamente essa. Olha só, tem que sair o como, senão a gente não volta, ou coisa do gênero. Uma forma de realmente, olha só, esse cara fez merda na pandemia, não deveria ter tomado medidas tão duras quanto tomou. E no final das contas, isso foi o preço que foi cobrado por alguns milionários para voltarem para Nova York. Eu não duvido nada. O que eu sei é, ficou muito estranho essa renúncia dele. Renunciou muito fácil. Casos que você, ok, 11 mulheres, não sei o que lá, mas se você for ver, tudo assim. Ah, não, que ele me deu um beijo na bochecha no casamento, que eu achei inconveniente. Ele passou a mão na minha cintura quando estava entrando no elevador, não sei o que lá, mas assim, ok, é uma coisa chata, eu concordo. Mas, assim, assédio sexual tão forte assim, enfim. Como ele mesmo diz, pode ser que isso é uma visão moderna, ele tinha a visão ainda mais antiga, que isso não seria um assédio, né? Mas a verdade é que hoje em dia todo mundo já sabe, você não pode tocar em mulheres. É uma coisa que realmente qualquer pessoa pública ou pessoa que tem relacionamento tem que tomar um cuidado enorme com isso, porque qualquer coisa é qualquer coisa. Mas o que mais fica curioso é porque todas essas mulheres eram aliadas políticas dele, eram pessoas da equipe dele. Não fica estranho esse negócio? Não está parecendo que eles forçaram essa situação para forçar a saída a saída dele, do governo de Nova York, para evitar um problema muito maior? Qual será? Será o problema da ação dos asilos e casas de repouso ou o problema dos milionários que não querem voltar para Nova York? Vamos subir, vamos descobrir mais para frente aí. O fato é, esperem esse tipo de cobrança aqui no Brasil também. A pandemia vai passar e quando a pandemia passar as pessoas vão olhar para o que aconteceu de forma muito mais objetiva. Tem muita gente aí que está se achando o rei da cocada preta, super ótimo, que não, que resolveu a pandemia, que criou vacina e não sei o que lá, mas quando o futuro olhar de forma limpa para as ações que eles tomaram, vão ver o quão trágico foi isso. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.